Gente, eu estou aqui no Costco filmando algumas coisas já de Natal pra vocês Olha que lindo o trenzinho Olha que lindo Santa Claus Olha que lindo Olha que lindo esses dias Lindo Ok, espero que vocês tenham gostado Olá meninas, mostrando pra vocês enfeites de Natal Ok, uma loja aqui chamada Superstore Coisas muito bonitinhas Enfeites lindos E dá pra fazer uma árvore de Natal belíssima Coisas muito bonitinhas Uau, olha só as cores E dá pra fazer uma árvore de Natal belíssima E aí E aí E aí E aí Obrigado.